Corpos incorruptos de grandes santos que ainda intrigam a ciência. Os incorruptos são tipicamente encontrados com a aparência viva, úmidos, flexíveis e contém essência doce e suave que muitos comparam com o cheiro de rosas ou outras flores e isso após anos e anos após a morte dos mesmos. Santa Bernadette, a vidente de Lourdes, falecida em 1879. São Vicente de Paulo, falecido em 1660. São João Maria Vianney, morreu em 1859. Santa Clara de Assis, faleceu em 1253. Santa Donata, início do cristianismo. Os cientistas declararam, os órgãos internos, as vísceras e o tecido carnoso, estão todos eles intactos. São úmidos e elásticos. São Pio de Pietreutina. Os incorruptos muitas vezes contêm olhos fluentes, limpos, perspiração e sangue corrente por anos após a morte, aonde nos corpos acidentalmente preservados ou deliberadamente induzidos, nunca foram registrados nem presenciados tais características. Beato Stefano Belezini, Beata Ana Maria Taig, faleceu em 1837. Santa Agape Martin, ano 304. Santa Aurélia, incorrupta aproximadamente 2.000 anos. Beato João XXIII, faleceu em 1963. Santa Rita de Cássia, faleceu em 1457. Santa Catarina Bolonha, lá Dona Nera, faleceu em 1463. A ciência se perturba. Aqui nós defrontamos com o fenômeno de todos inusitado e inexplicável, para o qual a ciência a ciência não pode encontrar nenhuma explicação razoável e satisfatória, apesar de tratar-se de casos fáceis de examinar e constatar qualquer vestígio de explicação. Caso esta fosse possível, a evidência do fato é indiscutível. Santa Catarina Labourri, medalha milagrosa, faleceu em 1876. Santa Catarina Labourri, a vidente de Nossa Senhora das Graças. 56 anos depois de sua morte, seu corpo foi encontrado perfeitamente, branco e natural. Ainda que sua urna de três paredes se encontrava muito corroída, foi imensa a umidade que penetrou. O problema torna-se ainda mais insolúvel para os cientistas ao constatar que as incorrupções são verificadas em místicos e santos, em um ambiente totalmente religioso. Muitos segredos da natureza já foram desvendados, dado o contínuo processo das diversas ciências. Há outros, entretanto, que são indecifráveis. Porque não só superam as forças e a lei da natureza, como também, e isto é significativo, são características do catolicismo e somente dele. Veja os outros vídeos aqui do canal, compartilhe esse vídeo e salve Maria!